Abertura Da forno nosso sangue Esta é a nossa Pátria amada Viva Pátria Gloriosa Floreio Nos céus A bandeira da luta Avante Encontre O julgo estrangeiro Nós vamos construir Pátria Imortal A paz e o progresso Nós vamos construir Na Pátria imortal A paz e o progresso Ramos do mesmo tronco Olhos na mesma luz Esta é a força Da nossa união Canta O mar e a terra A madrugada e o sol Que a nossa luta Pergunte Viva Pátria Gloriosa Ante Floreio Não Complete São Amor Amor Não Transcrição e Legendas Pedro R. Legendas Pedro R.